E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, vídeo de deck day Hoje eu estou aqui com essa sacola de coisas aqui que eu ganhei pessoal E vamos ver o que ele tem aqui Na verdade, ganhei esses discos de vinil Então vamos ver o que ele tem de interessante aqui pessoal Então vamos começar aqui Vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar um por um São muitas coisas que tem aqui, coisa bem antiga Como eu tenho algumas coisas antigas, aí acabei ganhando Então pessoal, vamos começar com esse aqui Rocking Show 84 Vamos ver aqui um pouquinho A situação dele aqui, está um pouquinho arranhado com os riscos Provavelmente fica aquele ruído, né? Então tem aqui Prince, Van Halen, Twisting System Vanilla Found, The B-5th True, Devil, Peter Sallin, Howard Jones, Christian McBike e Night Rangers Então Rocking Show Então o segundo aqui pessoal que eu vou mostrar para vocês Olha só uma pérola aqui do nosso Goiás Ataíde Alexandre Então vamos ver qual é a situação desse aqui E esse aqui está quebrado Somente para encheite, né? Está bem arranhado e quebrado, né? Esse aqui pessoal, olha Vira e mexe Vira e mexe é uma dupla de humoristas aqui da De Goiânia, Goiás Então Só que aqui tem o do Tunic e Tinoco Não é nem vira e mexe Então Stanley Clacker Então pessoal Aqui está um pouco arranhado também Esse aqui parece que A vitrola passou Então Está um pouquinho arranhado Esse outro aqui pessoal Vinito e Vencedor Vinito e Vencedor Olha só Vinito e Vencedor Nome bem diferente, né? Esse outro aqui pessoal Mococa e Moraci Então vamos rapidinho, né? Tem muita coisa Bambuzinho Rei dos Oito baixos Ô bambuzinho Outro bambuzinho Esse está até no plástico, né? Deve estar novinho É, está na situação boa Esse está novinho Bambuzito Outro bambuzito Eita, bom Esse aqui não tem nada não Está vazio Então vamos ver aqui pessoal Esse outro aqui Milionário José Rico Tem dois discos aqui, ó Vire e Ah, o do Vire e Mexe está aqui, ó Está novinho Vire e Mexe Trio Parada Dura Trio Parada Dura Tem umas escritas aqui, ó Declarações Eita Tem aqui Alice e Maria Então tem uma declaração Então vamos ver mais alguma coisa aqui Olha pessoal Gilberto e Gilmar Capa de revista Olha só Está um pouco arranhado Vou deixar esse aqui separado Trio Parada Dura Olha só Trio Parada Dura Roberto Carlos Tem até declaração de amor Olha só Esse parece que está bem conservado Roberto Carlos Bom pessoal Mas tem mais coisa aqui Tem muita coisa João Mineiro e Marciano Oxe meu Deus do céu Olha só Esse está até na situação boa Olha aí João Mineiro e Marciano Essas devem ser as melhores Vou ter que preparar É Lindomar Castilho Esse cara aqui Ele envolveu uma vez Acho que ele matou a mulher dele Acho que ele virou uma coicinha Então Teve um BO aí Outro bambuzinho Rapaz Bambuzinho aqui Deu livro Chiclete com banana Pessoal Olha aqui A turminha aqui Chiclete com banana Olha só Mais outra coisa aqui O trovador do México Miguel Aceves Sei lá O que é isso Nunca vi não Olha Tem um disco aqui Bonito A seu valença Esse aqui é legal Vamos ver Qual a situação dele Um pouco arranhado Esse disco Era bem fácil Agora só tem Tem um papel Aqui Legal Nessas gravuras Aqui Dá até um quadro Achei bonito Esse disco Esse LP Agora tem outro aqui Joana Joana Um LP Da Joana Aqui Que tá Parece que tem outra coisa Deve ser Olha Ah é Tipo uma Tá novinho Isso aqui Joana Tem mais coisa Aqui pessoal Sérgio Malandro Olha só Que relíquia Olha só Tem até uma Dedicatória Será que é Caco Me mandou Dedicatória Aqui Opa Caiu Ara do capeta Legal Tem uma dupla Sertaneja Aqui Luiz Carlos Leone Não conheço Olha só Tem um aqui Dilma Dilma Olha só Dedicatória De amor Pro discão Olha aqui Pessoal Será De quem Que é Esse aqui A Mavia Coisa De Parece Sei lá Michel Parra Natale Gilbert Dioness Edipe Piaf Música Francesa Então pessoal Vamos ver outro aqui Paulo Sérgio Paulo Sérgio Foi o cantor Que morreu Com a pedrada Infelizmente Uma fã Louca Lá Uma mulher Que perseguia Ele Deu uma pedrada Nele E ele Passou mal Depois morreu Vocês pesquisem Essa história Pessoal Tem esse aqui Mário Zan Mário Zan Messias Ribeiro Eliano Tem ter essa Dedicatória Aqui Cantos De Curió Porra Só que não tem Nada Dentro Matão E Monteiro Olha só Teodoro Teodoro e Sampaio Teodoro e Sampaio Olha só Pessoal Discão Teodoro e Sampaio Tá mais ou menos Acho que se dá uma Limpada desse disco Eles rodam bem Infelizmente Eu não tenho Nenhuma Vitrola Aqui Mas Quem sabe Então Esse aqui É o Programa Especial De Não conheço Barry Wright Jenny Lander Sweet Star Lover Limited Orquestra Não conheço Barry Wright Olha Esse cara aqui Tem uma voz Bonita Barry Wright Tem mais Aqui Tem mais Algumas coisas Aqui José Araújo Não conheço Não sei quem é Essa Essa beleza Aqui É Bob e Robson Olha só Bob e Robson Olha que tem Até dedicatório Quando as flores Jogaram De 96 Ó Sempre tem Uma dedicatória Né pessoal Geralmente Pessoal Dá um presente Juliano e Jardel Não conheço Tem mais Pessoal Então tá acabando Mas tem Oraí Domina Pescando Na Araguaia Ah meu Deus Que isso Que coisa Aqui tem umas coisas Mais estragadas Bob e Robson Tem aqui Um tom risco Aqui ó Asa branca Beto Barbosa Olha só Que legal Já ouvi muito Beto Barbosa Ah Docica Tem uma música boa Aqui ó Você errou mais do que eu Alguma coisa assim Ai 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 E pra finalizar aqui O último Mais um do Bambuzito Bambuzinho Meu Deus do céu Tem dois aqui dentro Então pessoal Então pessoal Esse aqui foram Os presentes Que eu ganhei aqui De hoje Esses discos Né Esses Vini Se é que eu posso dizer assim Olha só Então pessoal Se vocês gostaram Aí dá um joinha Se não gostou Pode dar um dislike Se não é inscrito No canal Se quiser escrever Comente aí Se vocês ainda tem Um desse Eu conheço alguém Que ainda ouve Descrivinil Mas isso aqui Pra muitos É objeto de coleção Né De coleção E também de De Enfeite Né Então valeu Aí pessoal Falou Até mais Tchau